Olá, a Unidade Nacional de Capacitação do Conselho Nacional do Ministério Público realiza hoje mais um programa em pauta. O nosso programa tem como objetivo discutir temas relevantes para todo o mundo jurídico, especialmente para o Ministério Público Brasileiro. E todos os atores estão convidados a acompanhar. Nosso programa acontece todas as quintas-feiras, a partir das 10 horas da manhã, em curtas edições, através do canal do YouTube do Conselho Nacional do Ministério Público, bem como no IGTV. Então, fica convidado aí para participar dos nossos encontros às quintas-feiras. Todos estão convidados. Nosso encontro de hoje vai falar de um tema muito importante para todos os operadores do direito. Nós vamos receber o promotor de justiça do Ministério Público de Santa Catarina. Ele que atua no Tribunal do Júri de Combate à Violência Doméstica, também em Santa Catarina, é mestre em Ciências Jurídicas pela Universidade do Vale do Jatai e é diretor da Escola do Ministério Público, então, de Santa Catarina. Vamos falar hoje com o doutor Alexandre Carrinho Muniz. Doutor Alexandre, é um prazer imenso recebê-lo no nosso Em Pauta de hoje. Doutor Alexandre vai falar sobre a revolução da prova no processo penal. Vai falar sobre o paradigma, então, do conjunto probatório no processo penal e quais as mudanças. O que mudou? Afinal de contas, a tecnologia vem trazendo diversas mudanças sociais. A forma de se relacionar na sociedade também está mudando. Será que o conjunto probatório no processo penal também muda? Doutor Alexandre, seja bem-vindo no nosso Em Pauta de hoje. Muito obrigado, doutora Fernanda Marinela. Quero agradecer o convite feito para estar nesse programa. Quero agradecer a Unidade Nacional de Capacitação do Conselho Nacional do Ministério Público. Agradecer também ao Dani Salles, amigo ao qual a instituição nos aproximou. Grande inspiração também para nós, promotores, que trabalhamos no Tribunal do Júri. Quero agradecer também à equipe, à Olga, à Camila, ao Vladimir. Agradecer aos colegas que nos assistem, demais pessoas que nos assistem. E parabenizar também a Unidade Nacional de Capacitação pelo formato do programa, com caráter bastante objetivo e bastante didático, o que é muito bom para a nossa formação. Bom, a ideia de tratar um pouco a respeito da revolução da prova no processo penal é nós fazermos uma reflexão de que tipo de prova que nós estamos trabalhando, que nós estamos produzindo atualmente e quais os resultados que ela está nos trazendo. Então, é importante que nós façamos a reflexão acerca de tudo que vem sendo feito dentro do processo penal até os dias atuais, até a nossa contemporaneidade e qual o resultado que isso traz. Então, não só do ponto de vista de tecnologia, que obviamente ela acaba dinamizando, acaba melhorando a performance tecnológica em vários aspectos, em várias circunstâncias, isso acaba interferindo também no processo penal, mas também um pouco da mudança de visão que nós temos da produção de prova naquilo que já é costumeiro, naquilo que já acontece há muito tempo. Então, tentar quebrar um pouco o paradigma do tipo de prova que nós pretendemos produzir para cada tipo de caso. Então, é importante que nós, em primeiro lugar, a gente procure entender qual é o objetivo da prova. falar em conceito de prova é algo que demanda o estabelecimento de um marco de espaço e tempo, porque o que hoje é um conceito de prova, há 50 anos atrás era outro, há 100, 200 ou 300 anos era outro, completamente diferente do que nós temos hoje. Mas podemos falar com tranquilidade acerca do propósito da prova, o objetivo da prova, que é a de reconstituir os fatos. É interessante porque quando eu falo até, quando eu faço sessões do Tribunal do Júri, para que os jurados possam ter noção daquilo que pode servir como prova, aquilo que não pode servir como prova, até porque não tenho a ideia de que a gente tenha como conseguir 100% de prova, que é algo impossível, a ideia da prova é você conseguir reconstruir. Eu falo que é o quebra-cabeça. E, às vezes, esse quebra-cabeça faltam peças. Então, a gente tem que tentar colocar essas peças e nos dar a melhor visão possível daquela imagem que o quebra-cabeça se propõe a fazer. Pois bem, então, para isso, a gente tem que entrar um pouquinho no contexto histórico da prova. A minha ideia aqui, o meu objetivo não é dar aula de história da prova em si, mas a gente entender a concepção e o contexto da prova no mundo. Então, a gente vai lá na época das ordalhas dos juízos divinos, em que a prova da inocência se fazia através de um desafio que era humanamente impossível. Amarrar uma pedra na perna de alguém e jogar no rio, e se ele conseguisse flutuar, ele seria inocente. Ou então, botar a mão numa pedra que está dentro de uma panela com água fervendo, e se ele tirasse essa pedra sem se queimar, estaria livre, porque seria inocente, segundo o juízo de Deus, juízo divino. Isso era a prova naquela época. Depois se pulou para os duelos, em que o mais forte vencia. O mais forte é o que tinha razão. Isso era a prova naquela época. Passamos também pela época da tortura. Uma época em que a tortura era considerada um meio de prova lícito. Inclusive, se nós tivéssemos uma testemunha, mas a confissão mediante tortura, isso identificava a culpa do sujeito. Então, nós tínhamos, inclusive, a prova tarifada na Idade Média. E depois, com a Revolução Norte-Americana, a Revolução Francesa, a Revolução Britânica, que nós tivemos uma mudança de concepção acerca da prova, acabamos entrando na era da prova que resultasse num livre convencimento do julgador, depois, mais tarde, num livre convencimento motivado, a exceção dos casos do Tribunal do Júri, que é uma instituição já distinta. Bom, então é importante que a gente analise essa história. Depois disso, vem o dinamismo social e tecnológico. Então, a nossa sociedade passou a evoluir. Novas tecnologias passaram a surgir. Então, provas que nós não tínhamos numa época passada, nós passamos a ter. Porque, hoje em dia, a coisa mais comum do mundo são pessoas sendo filmadas nas ruas, sejam por câmeras de monitoramento, sejam por celulares. Existem filmes, inclusive, que falam a respeito de uma espécie de um Big Brother, um grande irmão, de George Orwell, mostrando que, na realidade, nós não estamos livres de nenhuma imagem, de nenhuma câmera que possa nos capturar aí na rua. E isso vem mudando, portanto, o conceito de prova. A questão da coleta de material genético, que também está em uma grande discussão. Enfim, uma série de mecanismos novos que nos mostram um mundo, um novo horizonte de provas que nós temos que começar a analisar e verificar quais delas podem nos ser mais úteis dentro do processo. E o que se verifica hoje, doutora Fernanda, é que existe uma estagnação na concepção da produção de prova no processo penal. O que nós vemos é que, desde o nosso Código Republicano, nosso Código Processo Penal Republicano, dá-se valor a determinados tipos de prova e se despreza por completo essa mudança social. Não só do ponto de vista da tecnologia, mas também do ponto de vista de que uma prova talvez não seja mais tão importante ou tão relevante quanto era antigamente. E é o que eu entro aí na questão da obsolescência da prova. Então, certas provas acabam perdendo o valor, ou pelo menos elas perdem, se não o valor, a eficácia. Porque o valor, claro, o valor depende do julgador. O julgador é que decide qual o valor que ele vai dar para aquela prova. Só que a eficácia dela talvez já não seja mais tão importante. Então, eu trago aqui alguns exemplos. Se o objetivo dela é reconstituir os fatos, será que ela está reconstituindo os fatos? Eu trago aqui alguns exemplos. Interceptação telefônica. Ninguém mais usa telefone. A organização criminosa mesmo faz muito tempo que já não usa mais telefone. Desde o advento de mecanismos de conversas via mensagens ou áudios, ou mesmo de ligação via aplicativo, dos quais você não consegue fazer a interceptação telefônica, ela se tornou completamente obsoleta. No entanto, como legislação, ela está lá na Lei 9296. E qual é a mudança que nós tivemos aí? Nenhuma. Prova testemunhal. Hoje, nós temos a prova testemunhal como algo extremamente hipervalorizado dentro do processo penal, mas a prova testemunhal está sujeita a uma série de equívocos. E eu nem falo, eu nem entro no mérito da questão do falso testemunho, que é algo que deva ser levado em consideração, mas eu falo da falsa percepção que uma testemunha pode ter, ou de um diferente ponto de vista que ela possa ter. Então, depender desse tipo de prova é algo muito temerário para aquilo que a gente pretende no processo penal, que é conseguir atingir a finalidade que é o condenar o culpado e inocentar, absorver o inocente. Professor Alexandre, só para lhe interromper, mas para colocar algumas reflexões na linha do que o senhor já vem colocando, na verdade, acho que são brilhantes as suas palavras, eu acho que um cuidado e uma reflexão hoje que a sociedade faz muito é o próprio direito à imagem. Direito à imagem hoje é questionado à sociedade porque nós estamos, na verdade, em um verdadeiro Big Brother. Essa é uma questão. Mas, a partir de um outro ponto que eu acho que é importante também refletir, é o controle da atuação social hoje a partir das redes sociais, a partir da inteligência artificial. Hoje, você percebe, assistindo os filmes de tecnologia, que eles acompanham a sua vida por completo. Dizem algumas pessoas, você está lá no Instagram e, de repente, começa a pular o que você pesquisou ontem no Google por alguma razão. Então, há toda uma interligação entre a comunicação pelas redes sociais hoje e pelas ferramentas de tecnologia artificial. Essas ferramentas hoje, elas são utilizadas de forma eficaz como mecanismo de prova no processo penal? Porque hoje uma empresa, para contratar um novo colaborador, vai para a rede social e faz um rastreamento. Mas esse rastreamento, ele já é utilizado de forma eficaz como prova no processo penal? De fato, ele existe. E até que ponto ele é lícito? Até que ponto nós temos uma licitude? Porque nós somos hoje rastreados pela rede social e nós temos que discutir a licitude sobre isso. Claro que, da minha parte, há grandes restrições com relação a essa possibilidade. Mas, de fato, acontece. E nós temos que lembrar que esse rastreamento hoje está na mão de poucas empresas. Está na mão de empresas privadas. Até que ponto o Estado tem acesso, então, a essas situações? Então, é importante perceber que isso modifica também, na minha forma de ver, a forma de produzir provas dentro do processo penal. Acho que uma outra questão, professor, que o senhor colocou, é o telefone, a interceptação telefônica e as conversas que estão sob segurança, que estão criptografadas, que estão protegidas nesse tipo de interferência. Aqui eu coloco dois pratos da balança. De um lado, o uso da interceptação telefônica, até que ponto ela foi feita no limite legal, até que ponto ela era feita com autorização judicial, até que ponto ela aconteceu de forma lícita. E aí caminhamos para o outro extremo, o não uso do telefone, e qual é a utilização de prova, ou de que forma essa prova do sistema de conversa protegido hoje pode ser utilizado no processo penal. Acho que há uma mudança, talvez, até a instrução tenha perdido um elemento de prova, que era a interceptação telefônica, mas ganha novas ferramentas que a discussão, se elas podem ou não ser utilizadas. Até que ponto a empresa é obrigada a integrar, a entregar essas informações. Então, acho que essa é uma preocupação muito grande com relação à mudança da tecnologia para o conjunto probatório, e se efetivamente a instrução está utilizando essas novas ferramentas. Certo, doutora Fernanda. Na realidade, nós ainda estamos engateando muito nessa questão tecnológica. E eu acho que, se pensarmos do ponto de vista normativo, nós estamos rastejando. Se é que estamos caminhando para algum lugar. A verdade é essa. Então, o que se procura fazer é tentar utilizar mecanismos legais similares que possam ser utilizados para essa finalidade. Eu vou dar o exemplo do WhatsApp. O WhatsApp tem o problema da criptografia, você não consegue, então, fazer essa interceptação de dados. Mas existe um mecanismo, por exemplo, isso aconteceu em Santa Catarina e foi objeto de um recurso especial, se não me engano, em 2018, acho que foi, no Superior Tribunal de Justiça, que é a respeito do espelhamento. Você pode usar o WhatsApp Web. Então, se você tiver o celular que está cadastrado, o WhatsApp, você consegue ali com o QR Code fazer o espelhamento naquele dispositivo, no computador, e aí acompanhar em tempo real tudo aquilo que acontece. E o Superior Tribunal de Justiça considerou essa prova ilegal, ele anulou essa prova, por uma razão bastante simples. Ele disse que a pessoa que acompanhava, ela não era um mero espectador, como é no caso da interceptação telefônica. Era um mero espectador, não conseguia interferir na conversa nem nada disso, apenas ouvia. E já no WhatsApp Web, ele poderia interferir na conversa, ele poderia apagar mensagens, poderia inserir mensagens. Então, o STJ entendeu que, nesse caso, você não poderia utilizar a lei de interceptação telefônica como um mecanismo para a interceptação das mensagens de WhatsApp. Até porque, Alexandre, hoje nós experimentamos várias vezes o criminoso interferindo no nosso WhatsApp. Quantos colegas a gente não vê, preciso, o meu celular foi roubado, o meu celular foi clonado, e entra no WhatsApp e começa a pedir dinheiro, e começa a pedir ajuda, e começa a interferir nos grupos. Então, isso vem acontecendo muito. Então, é um risco muito grande a utilização desse mecanismo, porque realmente interfere na vida das pessoas de forma direta. Professor, acho que essa é uma experiência que o criminoso já está fazendo muito bem, infelizmente. Na realidade, eles sempre estão um passo à frente do Estado, infelizmente. Como eles não têm normas a seguir, para eles fica muito mais fácil. Mas, enfim, o que nós precisamos é procurar nos atentar para aquilo que é eficaz em termos de prova, e aquilo que, obviamente, que a legislação nos permite produzir prova. Como esse exemplo do WhatsApp, o Web já foi definido pelo Superior Tribunal de Justiça da impossibilidade de utilização, pelo menos não utilizando o mecanismo legal da interceptação telefônica. Então, eu trago assim, existe uma série de provas que são produzidas hoje em dia, e eu dou exemplo da confissão. Ora, esperar que a confissão do acusado seja a tábua de salvação para você conseguir a prova do processo é perder tempo. Primeiro, porque a confissão do acusado, por mais que, de repente, ela possa ter ocorrido lá na fase investigatória, ela pode não se confirmar na fase judicial, no crivo do contraditório. Eu lembro uma vez que, logo que eu comecei a minha carreira, que eu fui me apresentar para um delegado de polícia, e ele, ainda na época que o interrogatório era o primeiro ato a ser produzido, tanto no inquérito, quanto no processo, ele me dizia assim, né, olha, doutor, eu sempre deixo para ouvir o investigado lá no final do inquérito, porque daí não me interessa o que ele vai falar. Eu produzo todas as provas, eu coleto todas as provas que eu entendo que são necessárias, e lá no final eu pergunto para ele, e aí, o que você acha disso tudo? Me diz aí. Então, é interessante porque, antes mesmo, já da mudança do processo penal, nesse ponto, ele já utilizava. Tem um seriado do Netflix, que se chama Criminal, que eles fazem técnicas de interrogatório, mas eles já estão com todas as provas na mesa. Apenas eles confrontam a pessoa. Você esteve lá? Não, não estive. Pois é, mas essa foto aqui mostra que você esteve. Você conversou com tal pessoa? Não, não conversei. Pois é, mas esse registro telefônico mostra que você conversou com essa pessoa. Então, na realidade, o interrogatório serviria apenas para fazer esse confronto, e, quiçá, até convencê-lo, no caso de uma justiça penal negociada, a aceitar termos de acordo, que é algo que também vai beneficiar muito no futuro com essa evolução também da justiça penal negociada. Enfim, há uma série de provas que são produzidas atualmente e que elas talvez não tenham mais a mesma eficácia e que nós temos que mudar um pouco esse paradigma. Ou mudança realmente de cultura, ou então o uso de novas tecnologias. Eu lembro a questão da violência doméstica, doutora Fernanda, porque eu trabalho com violência doméstica e eu sei que esse é um tema que é bastante empolgante também. A tomada de depoimento da vítima é algo que, para ela, que já sofreu, ter que falar novamente sobre aquilo é algo muito excruciante, é muito cruel, é muito ruim. Então, é necessário, a gente tem que olhar naquele processo, é necessário mesmo que eu ouça aquela mulher? Bom, mas ela é a vítima, ela tem que ser ouvida. Sim, mas será que ela quer ser ouvida? Eu não tenho um outro depoimento, eu não tenho uma outra prova que possa me garantir que houve ali a violência contra ela? Eu dou exemplo nos casos de descumprimento de medida protetiva, em que o agressor, ele faz contato com ela ou ameaça através de um telefone celular ou de uma mensagem de aplicativo e aquilo está registrado. Para que eu preciso da vítima para ouvi-la a respeito disso novamente? Será que com isso eu já não tenho a prova necessária e consigo evitar que ela passe de novo por aquela história de ter que estar em uma sala de audiência falando sobre o caso que ela quer tanto esquecer e por isso que pediu medida protetiva? Então, esse é algum exemplo. Eu falo que a gente tem que quebrar o argumento do Ed Antiquetaten, que é o argumento de que sempre foi assim. Pô, nós sempre usamos prova testemunhal, sempre foi assim. A história dos cinco macacos no laboratório, que o primeiro macaco vai lá e ele puxa a banana e daí todos os outros quatro tomam uma ducha de água fria. E aí eles aprendem que se puxar a banana do cacho vão sempre tomar uma ducha de água fria. E aí ele vai trocando um macaco por vez. Até que uma hora tem cinco macacos e nenhum deles sobe com medo de tomar a ducha de água fria. Mas, na verdade, nenhum deles tomou. Então, eles não sabem por que não podem puxar a banana de lá. Então, nós temos que tentar entender por que não usamos, por que sempre foi assim. Então, a prova no crime de sonegação fiscal ou lavagem de dinheiro eminentemente documental, uma vez eu lembro que eu ofereci uma denúncia por sonegação fiscal, doutora Fernanda, e que eu não arrolei testemunhal, porque estava tudo documentado lá e tinha um fiscal que fez todo aquele procedimento. E aí o juiz veio me perguntar, doutor Alexandre, o senhor esqueceu de oferecer aqui o hall de testemunhal? Eu falei, não, não esqueci. É porque não há necessidade. Se eu chamar o fiscal aqui, que faz dezenas de fiscalizações por semana, quiçá até mais, ele vai dizer que não lembra, ele vai dizer que está ali, que está a assinatura dele ali, ele pode até reconhecer a assinatura, mas ele não vai agregar absolutamente mais nada. Então, é esse tipo de situação. O depoimento do policial, em Santa Catarina, nós estamos começando a trabalhar já com a questão das câmeras corporais, aquela câmera que fica acoplada no corpo do policial e que ela é acionada a partir do momento que ele entra em operação. O processo, ele ainda está um pouco lento, mais lento do que nós gostaríamos, mas ele tem funcionado. Nós tivemos alguns casos que não houve necessidade de se chamar o policial para depor e ele fica lá na rua, trabalhando onde ele tem que estar trabalhando, em vez de estar aguardando duas, três horas para dar o seu depoimento lá na sala de audiência, porque nós pegamos simplesmente o vídeo, que dá todo o ponto de vista dele, só que com uma vantagem, tiramos o elemento subjetivo, o contar a história de acordo com o que ele quer, porque a câmera vai contar a história e aí cada um interpreta como achar melhor, algo muito mais fidedigno do que o depoimento dele. Esses são alguns exemplos. E essa é uma excelente ferramenta, professor, porque afinal de contas você vai ter a realidade dos fatos com todos os seus elementos, acho que é uma grande contribuição. Professor Alexandre, acho que o senhor foi muito feliz quando disse que para as tecnologias a nossa legislação e o nosso país ainda está engatinhando, na verdade rastejando e se é que estamos rastejando, acho que é muito, essa sua colocação foi muito feliz até porque nós não temos normativas que efetivamente interfiram de forma eficaz nessa realidade. Mas professor, há uma nova legislação, não tão nova assim, mas há uma nova metodologia na produção probatória que é a delação premiada. Acho que a gente não tem como falar de mudança de paradigma no conjunto probatório e não falar de delação premiada. Nesse contexto, professor, e não é aqui uma crítica, muito pelo contrário, é realmente uma preocupação, a partir do ponto que o senhor coloca que o interrogatório deveria vir ao final, que o conjunto probatório deveria ser construído, ao final nós vamos checar com o autor se efetivamente foi aquilo que aconteceu. Quando a gente fala de delação premiada, há uma mudança dessa postura. É, na verdade, entender que a prova é construída pelo delator a partir do que ele coloca na mesa. Você acha que isso modifica a responsabilidade daqueles que instruem um processo? Porque a impressão de fora, e não é a minha área de atuação, mas a impressão ou a preocupação que nos dá é os agentes responsáveis pela instrução do processo vão cruzar os braços e aguardar a delação e aguardar a prova produzida pelo delator para efetivamente elaborar o conjunto probatório no processo? Há risco disso acontecer? Isso já vem acontecendo? Ou não é a preocupação para os membros do Ministério Público Brasileiro? Como o senhor enxerga isso, professor? É, eu entendo que quando você é consultado, porque a colaboração premiada tem que partir de quem é investigado, ele que tem que tomar a iniciativa, não é o Ministério Público, não é a investigação que tem que tomar a iniciativa é ele, mas para mim, o mais importante é que você não dependa absolutamente de colaboração nenhuma, embora ela possa servir como um importante instrumento, especialmente nos casos de organizações que são mais consolidadas, organizações criminosas bastante consolidadas. Então, ele é um mecanismo importante, não acho que deva ser utilizado como a tábua de salvação, tanto que nessa ideia do interrogatório vir por último e ser utilizado como um elemento de confronto com a pessoa que está sendo investigada, acho que esse aí seria a melhor forma de se obter. Então, dentro do que permite a lei de organizações criminosas, é importante e interessante que nós trabalhemos independentemente. Eu tive um caso, até um caso concreto, de tráfico de entorpecentes envolvendo organização criminosa, envolvendo inclusive o tráfico com suspeita de ser internacional, embora isso não tenha se trazido nenhuma comprovação, mas de toneladas de maconha que toda a investigação foi feita e ela, claro que, mirou naquelas pessoas que conseguiu se trazer maiores elementos. E nós estávamos trabalhando pura e simplesmente com essas provas que estavam ali, até que, em um dado momento da investigação, porque como o inquérito tinha um prazo de 30 dias, era um caso de prisão em flagrante, tinha um prazo de 30 dias para ser encerrado, com prorrogação de mais 30 dias, e ele, um dos investigados que estava preso através de advogado veio nos consultar a respeito da possibilidade de uma colaboração premiada. É o que eu disse, ok, desde que traga provas novas, porque se não trouxer provas novas não me interessa, porque o que eu tenho aqui já é suficiente para pegar Beltrano, Ciclano e fulano, né, aí ele, não, eu tenho mais coisas, eu tenho como abrir todo o organograma da organização, né, só preciso disso, disso, daquilo, ok, então a gente, trabalhou, então eu entendo que a colaboração premiada, ela é muito boa no sentido de complementar a investigação que já existe, talvez eu acho que seja nesse, nesse sentido, doutora Fernanda. Bom, eu acho que sua colocação, professor, foi muito feliz, na verdade, não pode ser a tábua de salvação e é isso que toda a sociedade espera, né, porque a voz do criminoso não pode ser o único elemento a ser produzido como prova, né, se é que ele realmente, ao final, será reconhecido como criminoso, né, mas então, acho que suas palavras foram muito importantes nessa reavaliação, né, nessa revolução no conjunto probatório no processo penal. Alexandre, nosso tempo, e poderíamos passar aqui muito tempo falando sobre a importância da prova e as novas provas do processo penal, mas o nosso tempo já está acabando. Eu gostaria de lhe pedir, professor, que em poucos minutos, em um minutinho, se oferece para nós uma última fala, uma despedida, um encerramento sobre essa ressignificação da prova no processo penal e desde já, professor, agradecer a sua presença no Empauta de hoje, a sua contribuição a todo o ordenamento jurídico brasileiro com esse debate tão importante para todo o Ministério Público. Obrigado, doutora Fernanda. Eu gostaria, então, de encerrar reafirmando a todos que trabalham na investigação. E quando eu falo a todos, eu falo no sistema de justiça, não falo só no Ministério Público, falo a Polícia Civil, Polícia Militar, falo também a advocacia, que muitas vezes trabalha também em cima das questões probatórias. Enfim, todo o sistema de justiça, que nós possamos começar a olhar de uma maneira diferente a produção de prova, tentando usá-la de uma maneira mais eficaz, procurando evitar que provas desnecessárias e que muitas vezes possam causar danos, como, por exemplo, no caso de vítimas de crimes graves, que a gente consiga utilizar provas que sejam mais eficazes e que provoquem menos danos possíveis. Eu acho que tudo isso aí, com o auxílio de tecnologia, claro, acompanhada de uma inovação normativa, que é muito importante, mas também de uma mudança de paradigma, uma mudança de cultura, que nós consigamos fazer isso aí de maneira mais eficaz, que a gente consiga atingir esse objetivo. E eu quero agradecer de coração a todos aí da Unidade Nacional de Capacitação pela oportunidade de falar. Para mim, é um prazer enorme, doutora Fernanda. Quero agradecer realmente a doutora Fernanda e toda a equipe que circula aí na Unidade Nacional. Muito obrigado. Doutor Alexandre, nosso em pauta de hoje falou então sobre a revolução da prova no processo penal, a mudança de paradigma do conjunto probatório. Nós gostaríamos de agradecer a doutora Alexandre Carrinho Muniz, que é membro do Ministério Público de Santa Catarina, é diretor da escola do Ministério Público de Santa Catarina e atua no Tribunal do Júri no combate à violência doméstica. Doutor Alexandre, muito obrigada pela sua participação no nosso em pauta. Lembrando que o nosso programa em pauta discute temas importantes para todo o Ministério Público brasileiro. Nosso programa acontece às quintas-feiras a partir das 10 horas da manhã através do canal do YouTube do Conselho Nacional do Ministério Público e também através do IGTV. Então Alexandre, muito obrigada. Gostaria de agradecer também a toda a equipe da Unidade Nacional de Capacitação, nosso membro auxiliar Dani Salles, a Olga Vladimir, toda a equipe de TI do Conselho Nacional do Ministério Público, assessoria de comunicação e todos aqueles que participaram e contribuíram para que o nosso programa acontecesse de forma regular. Muito obrigada a todos e até o nosso programa na próxima semana. Até mais. tchau.